Fala pessoal do Vox, eu estou aqui num plantão bem rapidinho para trazer para vocês notícia boa. Isso porque o GeForce Now chegou no Brasil, exatamente. Você pode utilizar ele assim como o xCloud, para quem não sabe o GeForce Now funciona como um streaming de jogos em nuvem e ele funciona mais ou menos parecido com o xCloud. Onde você pode utilizar o GeForce Now? No navegador ou então baixando os apps para PC, Android ou no iOS. Diferente do xCloud, ele aceita usar mouse e teclado ou você pode jogar com controles mesmo, tanto faz. Na versão mobile, ele permite habilitar os comandos na tela. Em relação a performance, a NVIDIA promete um desempenho das placas top de linha. Porém, os servidores não utilizam GPUs comerciais, então não tem muito como a gente comparar para saber qual seria uma GPU equivalente. O GeForce Now analisa a qualidade de rede e sugere um padrão de streaming, porém o usuário pode ir lá e configurar da qualidade que ele quiser, incluindo taxa de quadros e resolução. Além de poder personalizar esse setup, o serviço também oferece outros padrões de transmissão, como balanceado, economia de dados e competitivo. Infelizmente, por enquanto, os servidores são compartilhados com outros países da América do Sul, mas a NVIDIA pretende melhorar o serviço futuramente. Atualmente, ele existe com 3 planos, gratuito, com fila de espera, mensal, com acesso prioritário e gráficos RTX, por R$44,99 por mês, ou semestral, você paga por 6 meses, tem acesso prioritário e gráficos RTX, e fazendo a continha ali na divisão, fica R$40,50 por mês. A notícia boa também é que dá para pagar com cartão brasileiro, tá? No GeForce Now, você vai poder jogar os jogos que você já tem nas lojas do seu PC, tipo Steam, Epic Games e Origin. Basta você logar na conta usando o GeForce Now, e também o jogo tem que estar compatível com essa tecnologia, tá? Se o jogo que você quer jogar ainda não está disponível, aguarde, porque vários jogos estão sendo adicionados semanalmente. Mais uma coisa que difere do Game Pass, é que no Game Pass você não é dono dos games, eles te dão os jogos que você pode jogar por um tempo. Agora, no GeForce Now, você vai rodar os seus jogos que você já possui, ou aqueles que são gratuitos também, é claro. A lista completa de jogos você pode conferir na matéria no site, que vou deixar o link aqui na descrição, hein? E, é claro, continuem acompanhando o Voxel para muito mais notícias de games. Vou ficando por aqui, e até a próxima! E, é claro, continuem acompanhando o Voxel para muito mais notícias de games, que você já conhece o Voxel para muito mais notícias de games, que você já conhece o Voxel para muito mais notícias de games, que você já conhece o Voxel para muito mais notícias de games, que você já conhece o Voxel para muito mais notícias de games, que você já conhece o Voxel para muito mais notícias de games, que você já conhece o Voxel para muito mais notícias de games, que você já conhece o Voxel para muito mais notícias de games, que você já conhece o Voxel para muito mais notícias de games, que você já conhece o Voxel para muito mais notícias de games, que você já conhece o Voxel para muito mais notícias de games, que você já conhece o Voxel para muito mais notícias de games, que